Fala aí galera, esse vídeo é pra mostrar pra vocês que o iClone não é só pra criação de animações utilizada por grandes estúdios como a Disney, Pixar, DreamWorks, etc. mas também é utilizada por desenvolvimento de jogos, exatamente, com relação a parte dos personagens itens, acessórios, e até ambientes, exatamente, é disso que a gente está falando não é uma engenharia de jogos, mas cria conteúdo a Psycho Forge é uma produtora que está desenvolvendo um jogo de terror inclusive está aqui a CEO, a Micaela, comentando não só no que eles usaram o iClone, mas também o quão prático ele é o quão realmente, você vê que de fundo está rolando o iClone o quão realmente ele dá um ganho de produtividade o jogo tem um gráfico bem legal, bem interessante, aqui no vídeo vocês vão estar vendo um pouquinho e o que é interessante frisar, olha só eles vão até mostrar aqui, deixa eu avançar um pouquinho tem a pegada de fantasia, terror, etc. e tal Dark World, beleza, você vê os gráficos bem resolvidos aqui ela está falando o relato dela e mostrei aqui o gameplay do jogo em ação tá, você vê que é interessante e aí vem a pergunta, qual que é a engine que eles usaram usaram a Unity, tá, vou até mostrar já aqui o workflow deles só que para criar os personagens, para criar os monstros, as criaturas, os personagens como um todo tá, itens, acessórios, etc. e tal, foi utilizado o iClone, tá, bem como seja para criação de personagens animação, auto-ring, tudo que vinha aí que precisava ser integrado, né, então eles mandavam ver no auto-ring e o iClone, como eu já disse, ele tem excelente integração com a Unity, tá, você vê que o gráfico é muito bom, muito interessante o mapeamento e tudo mais esse aqui, está aqui o nome do jogo, olha, Return to, acho que é Nangry, acho que é essa a pronúncia Return to Nangry, parece até aqueles anões do Senhor dos Anéis, né mas é isso que eu queria mostrar para vocês o workflow, ó, para escultura digital eles usaram o ZBrush o ZBrush tem integração fácil com o iClone o mocap, ou seja, capturas, né, capturas de pessoas mesmo usaram o rococô parece até o nome francês agora, ring, para ringar todos os personagens usaram o Actory Ring que é um programa gratuito, né, do pessoal da Real Luzon, né e tem, e já faz parte do Character Creator Base Shape, Base Shape é a forma, né, dos personagens, né é usar o iClone, na verdade, o Character Creator, tá quando você vê três bonequinhos assim, o Character Creator e esse rincolinho aqui, que parece mais tipo um, como se fosse uma joia, alguma coisa assim ó, ó, deixa eu apontar aqui com a setinha vermelha Animation Verification, é o iClone, porque o iClone, ele compõe o quê? Ambiente e o Character Creator cria o quê? Personagens, tá Animation Cleaner, ou seja, limpeza de animação suavização, quando você tá refinando a animação aí também foi feito o iClone, tá o iClone foi usado em quatro processos, quatro etapas, né arte conceitual foi o Photoshop escultura, sempre a ZBrush, série de lei engine de jogo foi a Unity texturização foi o Photopaint e basicamente é isso, tá vou ser bem direto com vocês tinha a parte de escultura vou ser bem sério, até o Photoshop tudo bem, parte conceitual, etc e tal, pá você vê que, praticamente, a coluna dorsal do projeto, a coluna dorsal do projeto foi o iClone, tá existe vários depoimentos desses no YouTube, na internet, ó, CC4 e a Clone 8, o sistema que foi utilizado ele é prático, ele é fácil, tá, olha só aqui, sendo utilizado, ah, tá vendo essa mesa digital aqui, o Ocon, deixa eu dar um toque pra vocês gente, é assim, principalmente pra você, olha, você bem sabe, principalmente pra escultura digital, vai pra escultura digital, deixa eu pegar aqui, mostrar, opa, tá, 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 Só que o iClone, ele edita malha, tá? Ele edita malha. Inclusive, no curso Premium nosso, a gente ensina isso. Até mesmo no Free, a gente ensina isso. Tem um link aqui abaixo, no formato em playlist, a versão gratuita do curso de iClone. E a versão Premium, também, obviamente, a gente não só vai no nível avançado, do nível básico ao avançado, como também o aluno tem direito a suporte de 24 horas, atualizações mensais e consultoria nos seus projetos. Além disso, poxa vida, o acesso é vitalício e as atualizações também são vitalícias. Mas, ó, eu quero falar o seguinte, a Wacom, essa mesa digital, é a melhor marca nível mundo, tá, gente? E, assim, você vai ter uma precisão bem maior do que mouse. Então, para os seus projetos, usa o Wacom, tá? E, assim, não é tão caro não, viu, gente? É um Wacom básico, que nem essa daí que ele está usando. Você consegue comprar aí por R$ 500, R$ 600, parcela, enfim, vale a pena, tá? Eles aqui estão comentando, mostrando, né, parte dos projetos, ó. Você vê, estão partindo, o Base Shape é o mesmo dos avatars que você pega, só que aí você vai personalizando, personaliza a perna, braço, posicionamento, transforma aí, faz o auto-ring, entendeu? Olha só, por exemplo, eu escrevo hoje que tem integração nativa, tá? Esse daí é o Photoshop e aí também eles usam as mocaps também, tá? Você tem vários, inclusive tem várias mocaps gratuitas, tá? Na Store da Real Illusion, tá? Então, às vezes você fala, ah, é, quantos mocaps tem lá? Cara, tem mais ou menos, assim, umas 200 e poucas mocaps gratuitas. Eu já até mostrei vídeo aqui. Olha eles aí fazendo capturas de movimentos, olha só com o Rococó, com o software. E tem integração ótima com o Character Creator, tá? Olha só, sequências de animação você faz no iClone, né? E criação do personagem do Shape, você faz o Character Creator, tá? Olha só que legal. E aí faz toda a diferença. Agora tá na Unity, eu mostrei a integração do Unity, ficou bom o gráfico. Olha só, não só o Shape, mas também a parte de substância, de realismo. E tá na Steam, ó. O jogo tá já na Steam. Olha que legal. Deixa eu até ver se vai ser lançado, se já foi, mas você vê. É um produto campeão. Deixa eu botar aqui. Enfim, olha só, bem resolvido, tá? Então, você que tá na dúvida e tudo mais, faz o seguinte. Acesse a playlist do curso gratuito, deve ser gratuito do iClone, pra você que quer realmente migrar pra esse mercado. Não importa se você vai fazer animações, criação de personagens, personagens e ambientes, porque assim, com o iClone você cria ambientes também, tá? Aí é que faz a diferença. Com o iClone você consegue não só compor ambientes, você tem o Character Creator, que é o modo do iClone só pra criar personagens. E tem o iClone que é pra compor sequência de animação e ambientes, inclusive o compor as produção. É disso que eu tô falando. Inclusive, o que você tá vendo aqui de fundo agora, daqui em diante, é de autoria nossa, tá? A gente vai te ensinar não só como, por exemplo, fazer a parte de animação, sincronização, labial, como também as partes de efeitos de pós-produção, figurino, animações, integração, bem como também a integração com outras tecnologias, como a Unity, a Unreal Engine, seja pra jogos digitais você que esteja procurando, ou você que tá procurando aí pra fazer um avatar pra ações de marketing digital, pra animação, seja na pegada, sei lá, cartoon, anime, entre outras mais, e você vai tá aí, não só aprendendo passo a passo como tá utilizando essas técnicas, não importa qual seja o seu segmento, mas o principal é que você vai ter atualizações mensais e acesso vitalício, bem como consultoria conosco, que somos estúdios de animação há mais de 30 anos. E aí é que você faz diferença. Então, aproveita por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas mídias sociais e acessa já o curso O Prêmio de iClone. O Prêmio de iClone